Na manhã do último sábado, dia 25, uma mulher de 22 anos foi estuprada por um homem que a levou embora de uma festa de Natal no bairro do Green Park, em Bragança, Paulista. De acordo com o registro do plantão central da polícia civil, a vítima relatou à guarda municipal que estava em uma festa no bairro do Green Park e ao decidir ir embora porque iria trabalhar às oito e meia da manhã, sendo assim, tentou encontrar um motorista de aplicativo ou um mototáxi. Como não conseguiu, um conhecido que estava com ela indicou um rapaz que poderia levá-la embora de moto. E comecei a perguntar se alguém sabia onde tinha o mototáxi, onde tinha alguma coisa. Segundo os relatos da vítima, o homem mudou o trajeto que estava sendo seguido corretamente e ao invés de levar a vítima para casa, o homem seguiu em direção à região do bairro Bom Retiro. Daí ele mudou a rota do nada, comecei a perguntar para ele onde ele estava indo. Aí ele falando que estava indo ali, estava indo ali, cada vez mais longe da minha casa. Acabou me levando no Bom Retiro. Lá foi onde ocorreu o caso de eu ter sido estuprada, agredida. Ou ele me comia ou eu me matava. Na hora que eu desci da moto, ele falou assim, é, tira a roupa. Eu falei assim, como assim, tira a roupa, era para você me levar embora, vou fazer o pix para você. Eu te falei, ele falou, não, tira a roupa que eu vou te comer agora. Foi na hora que ele grudou no meu pescoço, eu já comecei a sair na porrada com ele. Foi na hora que eu consegui sair correndo. Na hora que eu saí correndo, ele correu atrás de mim e puxou pelo cabelo e me jogou no chão. Foi nessa hora que ele começou a me dar um monte de bicuda, me pegou pelo cabelo, começou a selegar a minha cara no asfalto. E foi na hora que ele mostrou a faca e falou, ou você vai dar para mim, ou eu vou te matar, pode escolher. E daí foi a hora que eu me tive a escolha, ou era a minha vida ou eu dar para ele. No local, a vítima foi agredida após ser obrigada a manter relações sexuais com ele. Mas como se negou, foi ameaçada com uma faca e em seguida a estuprou. Após o ato, o homem disse que a levaria para casa e a obrigou a vítima a subir na motocicleta novamente. Porém, ao perceber que o acusado estava novamente desviando do caminho, ela pulou da moto e com a queda, sofreu ferimentos. Aí depois que ele abusou de mim, ele falou para eu subir na moto que ele me levaria para minha casa. Em vez de ele fazer o sentido poço de monta, que era para subir, que era o caminho da minha casa, ele fez o sentido indo como se estivesse indo para socorro. E daí mesmo assim, tinha um caminho que se ele virasse para a direita, ia dar certinho no norte-sul, que dava certinho para ir na minha casa. Falei para ele, vira direita. Nisso, ele acelerou mais a moto e começou a ir embora. Foi aí que eu vi que ele não ia me levar para casa, que eu comecei a pensar que ele ia fazer mais o que comigo, que ele ia me abusar, que ele ia fazer o que. Foi nessa hora que eu pulei da moto, caí, peguei no celular, caí no chão, saí correndo. E isso foi pelo caminho que eu pedi para ele virar e ele não virou. Aí tinha uma casa de esquina, foi onde eu pedi socorro. Comecei a apertar o interfone correndo, desesperada. E aí a moça, aí eu pedi ajuda para ela, falei que tinha sido estrupada, tinha sido agredida, que ele ainda estava passando por aqui, tentando me pegar. E daí foi na hora que ela ligou para a polícia e eles foram socorrer. A guarda civil municipal foi acionada, enquanto o estuprador fugiu. A mulher foi socorrida à Santa Casa de Bragança Paulista. Com as informações e características do estuprador e da motocicleta utilizada no crime, os guardas iniciaram as buscas e detiveram o acusado, no bairro Green Park, onde ocorreu a festa. Ao ser preso, o criminoso estava nervoso e ameaçou os policiais com uma faca e tentou fugir, mas foi detido, apresentando diferentes versões do ocorrido. Ele foi conduzido ao plantão central, onde foi autuado em flagrante. Foi horrível, eu achei que eu nunca ia passar por isso. E, nossa, foi muito antecedente. Eu achei que eu ia morrer. Eu achei que mesmo depois dele me estupar, ele ia me deixar ali mesmo e enfiar a faca com mim. E uma coisa que eu vou levar de aprendizado para a minha vida toda. Nunca mais pegue carona com o estranho que você nunca nem viu na vida, porque eu nunca tinha feito isso, foi porque eu estava desesperada, que eu precisava ir trabalhar e não tinha nenhum Uber, nenhuma moto, nem nada. Foi na onde me falaram que ele era mototáxi e eu fui achando que ele ia me levar na porta da minha casa e acabei sendo estrupada e agredida.